Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra breakfast. Let's get started! Breakfast significa café da manhã. Repita as frases em inglês. Eu fiz café da manhã. I made breakfast. Tomamos o café da manhã. We had breakfast. O café da manhã está pronto? Is breakfast ready? O café da manhã está pronto. Breakfast is ready. O café da manhã está servido. Breakfast is served. Eu pulei o café da manhã. I skipped breakfast. O que tem para o café da manhã? What's for breakfast? Você tomou o café da manhã? Did you eat breakfast? Você quer café da manhã? Do you want breakfast? Eu tomei um enorme café da manhã. I ate a huge breakfast. Keep up the good work. Thanks for watching the video. Se gostou, dê um like no vídeo. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Practice everyday. I'll see you next time.